281 processos foram julgados na tarde de terça-feira, 6 de outubro, pela primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A sessão remota foi conduzida pelo presidente Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandin. Foram aprovados balancetes, admissões, concessão de pensões e aposentadorias. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Você pode acompanhar também as informações nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.